Precisa E me vacante, sei lá O que a gente precisa Precisa Tomar um banho de chum 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 Dentro do meu box Vendo na nossa boca cheia de boletros Eu nem vou passar, mas eu fico veloz Ela sentando até perco minha voz Eu nem vou passar, mas a vida é assim Uma não passa, fico de continha Ela sentando até perco minha voz Sabe, meu baby, que eu vivo assim Quer, quero mais grona Dentro do bolso Vixo, nem goza Vixo, nem osso Minha vida não é rasa Mas sai do fundo do poço Minha mina que é gata Ó o pau no cu de curioso Esse cara de novo Só segue falando mais Na vila com quem pra trás Com quem pra trás Mas sigo nem lembrar De todos os momentos Tá pulando na party Ela quer me relaxar Banho de chum E ela barulha E ela barulha na minha cidade E eu odio Só o sorris Foi a bala que fez aquilo O que você fez, fez comigo E ela barulha na minha facetola Vai te dar Baby, você fica Eu quero mais ver Se desistir Cadê traz grandes armas Ela quer que euничe o céu Preze te ensina em sua papai Noel Preze te ensina em sua boca e eu visite o céu Uh, 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 uh